E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho que vocês que gostam de trocar cartas Pokémon vai gostar demais, principalmente pra quem faz muitas negociações aí pela internet e é mais um dos pontos que as pessoas pegam e falam assim, ah, onde eu vou comprar cartas, onde eu vou vender cartas, onde eu vou trocar cartas, onde eu vou conhecer as coisas e tudo mais. Então assim, quando você estiver numa negociação, nem sempre você ainda vai estar seguro, por mais que essas negociações aconteçam, por exemplo, em grupos de WhatsApp, pode acontecer durante algum grupo de alguma rede social, mas pode ser que em alguma situação você até fale assim, poxa, o preço tá bom, o prazo tá bom aqui, né? A carta parece que tá na condição que eu quero, o produto é esse mesmo que eu quero. Mas será que vai chegar? Eu acho que todos nós já passamos por alguma situação onde na internet a gente já recebeu algum golpe, por exemplo, a gente, no mínimo, fica muito, muito, muito inseguro de alguma coisa acontecer. E hoje eu vou falar sobre mais uma ferramenta brilhante que a Liga Pokémon tem pra nos ajudar nesse tipo de situação. E você vai entender o porquê que ela é brilhante hoje, que é a área de negociações, tá? Aqui temos já várias ferramentas muito bacanas, mas quando você clica aqui no seu nome, minha conta, você vai ver aqui, ó, negociações. Com as negociações, você pode acompanhar as negociações que você tem, abrir uma nova negociação e ver as coisinhas que estão acontecendo. O que que acontece aqui? É que basicamente quando a gente abre uma negociação, eu fechei uma negociação com você de um produto ou uma carta. Depois que a gente finalizar isso, nós vamos poder trocar referências. Vocês já viram muito isso nas redes sociais? Onde o pessoal fala assim, gente, antes de fechar uma negociação, alguém conhece aqui esse Lucas Cunha? Aí as pessoas vão falar, não, pô, pode negociar, já negociei com ele, firmeza, tudo mais. Sabe isso que normalmente acontece? Aqui meio que a aba de negociações da Liga é pra gente não precisar disso. Porque o que que vai acontecer? Eu vou fazer uma negociação com você. Eu tô pagando e você tá vendendo. Você enviou o produto que eu comprei, show. Eu te paguei o tanto que você pediu, show. Pronto. Agora a gente troca uma negociação e pronto. E aí você começa a acumular essas recomendações. Tanto pra quem compra, né? Pra quem vende, pra quem troca, né? Porque são muitas possibilidades. E com essa troca de relevância aí, a gente vai poder negociar com as outras pessoas. Já vendo assim, opa, essa pessoa é novata. Não, essa pessoa já tem referências. Eu não preciso preocupar. Essa pessoa já fez várias negociações aqui dentro da Liga e deu tudo certo. Então assim, essa referência, essas notas que a gente pode receber no perfil, é um benefício que ajuda as duas pessoas envolvidas, né? Em qualquer uma das negociações. Então isso é muito, muito, muito maravilhoso. Pra abrir uma negociação, galera, é só clicar aqui, ó. Minha conta, negociações e abrir negociação. E aí aqui, ó. Você colocaria o nome da pessoa, tá? Eu coloquei ali, por exemplo, Ferezins pra fazer um teste. Aqui você vai colocar o limite do que você vai fazer. A gente tem... Deixa eu colocar aqui, talvez. Quem faz sua parte primeiro, eu. Aí tem aqui, ó, eu envio, ou seja, eu tô vendendo algo e ele paga. Então a outra pessoa ali, né, vai pagar. Eu envio, ele envia. Ou seja, é uma troca, onde não envolve nenhuma coisa financeira aqui. Nós já nos acordamos. Ou eu pago, né, e ele envia. Eu envio e pago, ele envia. Ou seja, tem um pouco de troca e um pouco de dinheiro na negociação completar, né? Ou vice-versa, né? Eu envio e ele envia e paga. Então temos as duas possibilidades. Eu tô vendendo algo, eu tô comprando algo, eu tô trocando algo, eu tô pagando e dando algo em troca. Ou eu tô recebendo dinheiro e algo em troca também pra bater o valor. E com isso daqui, basicamente, também a gente vai colocar aqui as datas limites. Quem faz a parte primeiro? Opa, eu tenho muitas negociações, né? Você tá começando, então assim, não precisa ter medo de mim, mas assim, você vai fazer a sua parte primeiro. Não, eu vou fazer a minha parte primeiro, pra eu ganhar aqui os meus pontos aqui dentro das negociações. Ficar aqui um perfil bom onde as pessoas vão acreditar em mim. Tudo que eu precisar trocar vai acontecer depois. Show de bola. Aqui temos a data limite de cada um fazer as suas partes. Se você tiver que colocar algum comentário aqui, basta colocar o comentário e abrir negociação. Como que isso funciona na prática? Funciona assim, tô num grupo de WhatsApp. Opa, tá vendendo mesmo essa carta aí? Já vendeu, amigo? Vi que você postou ali. Não, não vende não. Poxa, você tem Liga Pokémon? Tem cadastro lá? Tenho sim. Eu vou abrir uma negociação, então, com você na Liga Pokémon. Pode ser? Ah não, amigo, é só mandar o Pix, é só a gente conversar por aqui. Não, vamos fazer por lá? Ah, é que eu acho o mais seguro aqui pra gente ficar num negócio aqui, ainda vai acontecer isso, você vai ganhar uma positividade, depois pode ser que você precise. Vamos fazer certinho por lá que eu me sinto mais seguro. Tá bom, então vamos lá. Aí você vem e registra o que tá acontecendo, pega, faz o pagamento. Pronto, paguei. Paguei a minha parte. Aí vai lá, a pessoa mandou. Chegou, você pega e vem aqui. Opa, deu tudo certo, vocês vão na Liga, gera uma classificação pra cada um. Não necessariamente são negociações feitas na Liga. Você pode pegar uma negociação do WhatsApp e transformar em uma negociação dentro da Liga Pokémon. Essa ferramenta, gente, ela reduziu muitas negociações, problemas que estavam tendo em negociações na comunidade de Magic. Quando a Liga Magic chegou e criou isso daqui, reduziu muito. Porque aí ninguém, sabe, tava muito difícil criar o calote e a pessoa não querer fazer as negociações pela negociação aqui da Liga já era meio que assim um mau sinal. Ah, mas eu não vou fazer porque vai dar comissão pra Liga. Não, é meio que gratuito. Isso daqui é pra gente conhecer uns aos outros dentro da comunidade. Isso é a melhor parte. Você não precisa pagar nenhuma taxa, tá? Ah, mas não tem a Liga Segura? Opa, aí se você utilizar a Liga Segura no meio da negociação, aí sim tem uma comissão pra você pagar. Mas se você não quiser usar a Liga Segura, é gratuito. E você ainda vai construindo um perfil aqui dentro. Vou dar um exemplo aqui das minhas negociações. Eu abri uma aqui como exemplo com a Andréia Ferezim, né? Marquei aqui e olha só, aqui ó, eu posso ver os códigos de rastreio, entendeu? Depois que atualizar. Tenho questão de endereço. Vou abrir ela aqui pra vocês verem, ó. Tá aqui o número. Então tá aqui, ó. Quem faz sua parte primeiro? Ambos? Então, negociei com ela. Então tá aqui, aberto por Lucas, né? Tio são 82. Tá aqui com o Ferezim. Tá aqui o perfil dos dois. Opa, vamos ver esse perfil da Ferezim? Quando você pega... Amigo, você já tem perfil na Liga? Manda aí, aí tá aqui, ó. E vai tá aqui, ó. Negociações positivas. Negociações neutras. Negativas. Então você consegue ver tudo isso daqui, ó. Negociações ativas. Tá com uma, ó. Tem algum leilão, entendeu? Olha só. Se a pessoa por acaso tiver escrito um artigo, tem as informações. Se tiver algum leilão. Se ela tem algum deck, né? Inteiro cadastrado pra negociar. Então, assim, você consegue ver aqui, ainda pelo exemplo, ó. A Andréa Ferezim criou o perfil dela há 43 minutos, tá? Na data aqui do vídeo, só pra eu fazer o exemplo. Mas, por exemplo, no meu perfil tá aí, ó. Negociaçãozinha, última vez. Logado, olha aí, ó. Eu tenho o Liga Segura. Tem a minha coleção cadastrada aqui embaixo. Então você consegue ter informação das pessoas. E se a pessoa não tiver, assim, negociando as coisas muito bem em alguma situação, ela vai entrar pro negócio de baloeiro, que é quando a pessoa não cumpre com a parte dela da negociação. E você tem como ver esses perfis. Tá colocando um exemplo agora na tela, fica um quadradinho amarelo bem aqui, ó, em cima. Então, assim, ups, essa pessoa aí é um baloeiro. Então você já fica, assim, meio de olho. Pode ser que não seja um bom sinal. Fala pra essa pessoa resolver as negociações primeiramente dela falando, aqui dentro desse Negociações da Liga, pra depois fazer uma negociação com você. Eu acho extremamente necessário, extremamente completo isso daqui, sabe? É meio que formalizar a troca e o que você ganha em troca de perder o tempo formalizando essa troca. Ah, tio Sam, mas isso aí que você tá fazendo, por exemplo, essa negociação sua aí com André Ferezin, produtos para envio, meu coração. André Ferezin vai pagar 10 reais. Tio Sam, mesmo que tenha a Liga Segura, esse pedido aí tá parecendo meio falso. E se você, por exemplo, em André Ferezin, ficar fazendo negociação um com o outro, você vai subir o seu perfil aí e vai parecer que você é uma pessoa boa pra negociar as coisas, mas na verdade as negociações que você criou no seu perfil são falsas. E aí é o que eu te falo. A Liga já tem um sistema desse pra identificar, entendeu? As negociações que são falsas. Então, assim, e os perfis que fazem isso, eles são até cancelados. Não, isso aqui facilmente seria identificado pela Liga como uma fraude. Então, eles ficam de olho nisso e não aceitam esse tipo de negociação aqui. O sistema vê todas as informações certinhas, o jeito que trocou. Ah, mas tô negociando com a André Ferezin, é no Facebook, eu quase não entro no Facebook, ela não mandou nada. Será que ela enviou? Será que ela enviou ou não enviou? Aqui você pode colocar, ó, adicionar notificações, tá? Então, você vai receber as notificações aqui, que é nesse, na cartinha aqui, tá? No sininho, aqui do lado do seu nome. Então, aqui, ó, fica as notificações. Opa, André Ferezin colocou o código de rastreio. Opa, André Ferezin pagou os 10 reais pelo seu coração. E aí, você consegue todo o rastreio das negociações que você tá fazendo. Aqui, tá aqui como uma negociação, né, aceita pagamentos com Liga Segura. Então, tá aqui, ó, Pix, boleto, cartão de crédito, os depósitos bancários com os bancos credenciados. Algum comentário eu posso adicionar aqui. Algum comentário. Então, assim, você consegue ter todo esse perfil, todo esse tracking, através de mais uma das muitas ferramentas que tem dentro do site da Liga Pokémon, que já caiu nas graças da comunidade Pokémon, né? Todo mundo pesquisa preço por aqui. Todo mundo compra por aqui. O pessoal tem feito cada vez mais pré-vendas, cada vez mais busca de cartas. A gente negocia mesmo fora da Liga Pokémon, baseando nos preços da Liga, aquele comum, né, menor da Liga, tanto de desconto, vendo a minha coleção, um X% de desconto baseado no preço da Liga, metade do preço da Liga, tal, né? Então, assim, é uma coisa que a gente já usa no dia a dia. E essa ferramenta aqui de negociações, pessoal, a minha recomendação é que vocês façam as próximas negociações que você tiver, a não ser que sejam pessoas 100% de confiança aí. Tentem fazer o máximo possível dentro da Liga pra vocês criarem esse perfil e terem negociações seguras mais pra frente. Não tem como evitar. Direto a gente vê casos de negociações que não acabaram muito bem. Eu espero que você não seja uma dessas. Utilizando a ferramenta da Liga Pokémon, você evita muito isso. E é um feedback real. A comunidade Magic, cara, melhorou demais as trocas. O pessoal ficou muito mais, sabe? Veiaco, entendeu? Depois que surgiu isso daqui, porque o cara não consegue dar balão em ninguém, entendeu? E você já fica ali nessa lixinha de baloeiros e tudo mais. Então, utilizem essa ferramenta de negociações, criem seu perfil na Liga Pokémon e depois vocês vão me falando como é que isso aí tá acontecendo. Se você quiser Liga Segura, vai ter uma taxa diante da Liga Segura. Se você não quiser, é gratuito. Não tem por que não usar. Então, troquem com sabedoria. Isso vem pra somar, né? Tipo, colecionadores de bem, entendeu? Não tem nada a perder com isso. Vão apenas conhecer outros colecionadores de bem. E quem estiver aqui entrando na comunidade, achando que é um negócio onde vai causar qualquer problema, aqui não vai causar problema. Até é um bom sentido aí você entender que quem não tá aqui querendo fazer negociação desse jeito, é até uma coisa pra você pôr um pezinho pra trás aí. Fica de olho no que tá acontecendo. Crie as suas trocas por aqui. Boas trocas a todos vocês aí. Mais uma coisa incrível que a Liga Pokémon tá fazendo. Beleza? Não esquece, todo mês tem promoção aí na Liga. Nesse mês de junho, né? Eu tô gravando esse vídeo, mas se você estiver assistindo em outro tempo, sempre tem promoções aí na Liga. No mês de junho, 40 Booster Box de Estrelas Radiantes a cada 100 reais em compras. Então, continuem aí participando, continuem colocando o código Tio Sam. Agradeço demais a todos vocês. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Beleza? Então, quero ver todo mundo criando aí o perfil da Liga Pokémon, né? O linkzinho já... Opa, quer negociar comigo? Tá aqui o meu link da Liga Pokémon. E aí, pronto. Já é o currículo, né? O currículo das trocas aqui dos colecionadores pra todo mundo ficar em paz e confiante. Show de bola, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta aí. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e Brofit dos Brothers pra encerrar. Tchau, tchau! Woo! Tchau, tchau.